Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Rede B News. Na edição de hoje, você vai acompanhar um projeto mega especial que ajuda centenas de famílias que vivem em situação de miséria. Informações também sobre uma operação da Polícia Civil que terminou com o prefeito de Itabaiana preso. E Bruno Ataíde está lá no Hemocentro e tem informações para a gente. Bruno. Rafaela, Hemocentro precisando de doações. Viu nesse mês de dezembro com o acesso de fim de ano, o número de doadores tem uma queda em todos os Hemocentros do país. Daqui a pouco a gente vai conversar com a coordenadora de ações estratégicas do Hemocentro, a Elaine Santana, para ter novas informações sobre esse assunto. É já, já, Rafaela. Ok, Bruno, até daqui a pouco. E 100 metros de cabo de telefonia foram furtados em Campina Grande. Eu sou Rafaela Leite e esse é o Rede B News. E a nossa equipe de reportagem foi até o bairro Valentina Figueiredo, na região sul da capital paraibana. A gente já começa essa edição mostrando um projeto emocionante que ajuda centenas de famílias que vivem em situação de miséria. Veja. 800 quilos por semana. É essa a quantidade de frutas e verduras doadas para famílias que vivem na extrema pobreza. É um projeto muito excelente para a comunidade do bairro aqui. Nunca teve um projeto igual a esse. O primeiro é esse que tem aqui no bairro, né, do Valentina, do Boa Esperança. O projeto Mesa Farta é fruto de uma parceria entre empresários do setor de hortifruti e esta associação no bairro do Valentina Figueiredo. Devido à necessidade e à carência da população do Valentina, à dificuldade financeira das pessoas de não ter o básico para se alimentar, não ter o básico para comprar uma cesta básica, eu vi a necessidade de abrir uma porta aqui no Valentina. Foi aí que surgiu o projeto Mesa Farta, onde a gente faz distribuição de frutas e verduras para as famílias carentes do bairro de Valentina. Para o Banco Mundial, quem vive na pobreza é quem recebe um salário inferior a 406 reais por mês. Segundo a pesquisa do IBGE, cerca de 55 milhões de pessoas vivem nessa situação. Abaixo dessa linha está a linha da extrema pobreza, que são pessoas que recebem menos de 140 reais por mês. 15 milhões de brasileiros estão nessa linha. A distribuição dos alimentos é semanal, nas terças e sábados. A cada 15 dias, os beneficiados participam de um culto. Ao todo, são quase 160 famílias beneficiadas com o projeto. Tem um filho, tem neto, né? E neto, criança, come bastante, né? Ajudou bastante. Ou seja, o Natal desse ano vai ser totalmente diferente. Se Deus quiser, vai ser bem. Na associação, são oferecidas também aulas de violão e culinária. José Everton, de 16 anos, está realizando o sonho de aprender a tocar um instrumento. Era o meu sonho, aprender a tocar violão. Aí, com essa ajuda, eu já estou tocando em alguns lugares, já, em igreja, já estou tocando, já. Durante a distribuição dos alimentos, música e animação. Para a gente, é muito gratificante saber e ter a convicção que a pessoa de noite, amanhã de manhã, uma criança vai ter uma banana, uma fruta na sua mesa. Senhor, meu bem maior, a lua vem em mim. Ai, gente, não tem como não se emocionar com um projeto incrível desse. Parabéns ao presidente da associação, Renato, que trabalha com tanto zelo. Ele se doa mesmo e também aos empresários que contribuem. Afinal, sem eles, essas famílias não receberiam essa cesta. E que sirva também de exemplo para todos nós. Viva a solidariedade. O bem, ele sempre vence. Vocês estão vendo, esse exemplo é lindo, magnífico e detalhe. Não é apenas porque estamos em dezembro, às vésperas do Natal. Esse projeto funciona há alguns anos aqui na capital paraibana, durante o ano todo. A gente muda agora um pouquinho de assunto. O assunto agora é policial. A gente tem estreia hoje na Rede B News, a Thalita França, para falar de um assunto um pouco delicado. A polícia civil prendeu o prefeito de Itabaiana. Isso mesmo, a Thalita tem outras informações para nos passar sobre esse assunto. Thalita. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos. O ex-prefeito de Itabaiana, Antônio Carlos Rodrigues de Melo Júnior, foi preso na manhã de ontem na Operação Pote de Ouro, o mapa da mina, deflagrada pela polícia civil. Também foram alvos de mandato de prisão o ex-secretário de transporte do município, a Jailson Paiva de Andrade e o ex-tesoureiro, Luiz Moreira Barros Filho. Eles são suspeitos de desviar recursos públicos por meio de contratação de funcionários fantasmas e de falsificação de cheques. De acordo com a polícia civil, quanto ao inquérito, investigam crimes quanto à administração pública em Itabaiana. 25 policiais civis cumpriram mandato de prisão preventiva e de busca e apreensão em endereços em Itabaiana e em João Pessoa. Na capital, um dos locais vistoriados foi um apartamento no bairro de Manaíra. Todas as ordens judiciais foram expedidas pela segunda vara mista da comarca de Itabaiana. Muito obrigada, Thalita, pelas informações. Seja muito bem-vindo à família da Rede BHD. A gente muda agora um pouco de assunto. O Hemocentro da Paraíba está precisando de doações. Isso mesmo, um assunto muito sério, minha gente. Às vésperas do Natal e do Ano Novo e o estoque está baixo. O Bruno Ataíde está lá no Hemocentro e tem informações. Boa tarde, Bruno. Oi, Rafael. E muito boa tarde para você. Boa tarde a todos que estão ligados no Rede BHD News. Olha só, estamos aqui no Hemocentro da Paraíba. Eu vou conversar agora com a coordenadora de ações estratégicas do Hemocentro, Elayne Santana, porque geralmente no final do ano as doações têm uma queda e ela vai fazer reforçar esse pedido porque doar sangue salva vidas, né, Elayne? Isso mesmo, Bruno. Primeiramente, muito obrigada pelo espaço na TV de vocês, né, esse apoio é muito importante. Esse período de dezembro, ele é crítico para todos os Hemocentros do país. Então, a gente já vem reforçando ações desde novembro para não deixar esse período ficar ruim. Mas, infelizmente, tem essa queda, a gente ainda está em queda, o Hemocentro precisa de doadores e se você tiver interesse em vir em grupo, a gente tem um serviço chamado Caravana Solidária e a gente pode buscar esse grupo onde ele estiver, na grande João Pessoa. Basta ligar no 3218-7698 para agendar o dia e o horário para ir buscar o seu grupo. Certo, e principalmente os tipos de sangue que estão faltando é o A positivo e o O positivo, né, isso? Então, os doadores desse tipo de sangue são os que vocês mais precisam aqui, né? Exatamente, porque na nossa população brasileira a incidência desse tipo sanguíneo é muito grande, né? A demanda é muito grande, então a gente precisa, principalmente, esses dois tipos. Mas a gente pede que todos os tipos de sangue venham até o Hemocentro. Pronto, o Hemocentro fica aberto de que horas até que horas? Segunda-sexta-feira, das 7h às 17h30 e aos sábados, das 7h às 17h. Tá aí, então, aviso, Rafael, e a gente vai voltando com você aí no estúdio. Pessoal, vamos ajudar? Quem não pode doar sangue, mas pelo menos repasse essa informação que a gente está precisando, amanhã, quem sabe, é a gente que passa por essa situação. Então, é bom sempre, né, ajudar, colaborar com as pessoas que realmente precisam. A gente vai para um rápido intervalo, não saia daí, a gente volta instantes. Dover, na Inglaterra. La Corona, na Espanha. Estávamos agora há pouco na Torre de Hércules, que é um dos principais pontos turísticos aqui de La Corona. A encantadora Lisboa, em Portugal. Já visitamos a cidade outras vezes, mas a cada visita, uma nova emoção. Gibraltar. Gibraltar atrai milhares de turistas todos os anos. E Barcelona. Nesta sexta tem o último episódio do B. Viaja na Europa 2018. Não perca! A Rede B viveu muitas etapas, no jornalismo e no entretenimento. Desde 2013, marcamos grandes conquistas e cumprimos a nossa missão. A de informar, de divertir, de facilitar. Mudamos a nossa marca. Mas o que não muda é o comprometimento com você. Rede B HD. Atual e singular. Rede B News está de volta e nós falamos de um assunto que, meu Deus do céu, parece até que é notícia fake news, mas não é não, viu? E aconteceu em Campina Grande. Cerca de 100 metros de cabos de telefonia foram furtados. Bruno, a Thaís, que história é essa? Conta pra gente. Rafael, foram 100 metros de cabos de telefones apreendidos no bairro Bó do Congó, em Campina Grande. Essa apreensão aconteceu por volta das 1h30 da madrugada e esses cabos estavam dentro de uma carroça de burro lá no bairro. Conforme a polícia militar, a suspeita é de que dois a três homens teriam tentado furtar os cabos. Ainda de acordo com a polícia, uma equipe de policiais foi solicitada por moradores, que então relataram que a fiação da região estava sendo furtada. Quando os policiais chegaram ao local, os policiais desenvolvidos tinham fugido, abandonado a carroça com cabeamento. O material foi encaminhado para a central de polícia lá de Campina Grande. Rafael Leite. Obrigada, Bruno, mais uma vez pela participação. A você de casa, obrigada pela companhia. Lembrando que a gente tem um encontro marcado toda terça-feira, a partir das 3h da tarde. Não conseguiu assistir, não tem problema. Entra no site da Rede BHD e você acompanha todo o conteúdo que vai estar lá disponível pra você. Lembrando que na sexta-feira, nesse mesmo horário, 3h da tarde, tem o último episódio do Be Viaja na Europa. Minha gente, tá imperdível. Vocês têm que assistir. Não é perder tempo, não. É ganhar, viu? A gente viaja junto com eles, acaba embarcando nessa aventura. Muito obrigada mais uma vez. Uma ótima semana. Tchau. Tchau.